Então, vamos aos cinco suplementos que eu disse que são chaves para turbinar a sua saúde. São as vitaminas do complexo B. Todo mundo fala, né? Complexo B. Você até fragmenta, às vezes, a pessoa... As vitaminas do complexo B são fundamentais. Agora vocês vão aprender, até coloquei como um grupo só, mas são várias. Tem B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Tem oito. Por que você come alimento? Você come para três coisas. Para energia, ou seja, para ligar como se nós fôssemos uma lâmpada. Para ligar, para ter energia, ou seja, para funcionar, para construir. Construir músculo, por exemplo. E para reparar. O que é reparar? A célula está ruim. Se ela for reparada, ela não vai evoluir, por exemplo, para uma célula cancerígena. A célula está ruim. Ela está lá, inflamada. Se você conseguir repará-la, ela não vai evoluir para uma célula demente, que é o mal de Alzheimer, onde a célula está intoxicada por substâncias chamadas corpos amiloides. Opa! Então, você precisa de B1. Vamos lá, vou repetir. B1, B2, B3, B5, B6, B7. B7, para quê? Para fonte de energia, para gasto de energia, para construção, para reparação. E ainda age nas bainhas dos nervos. O que é os nervos? Como que as células se conectam? As células neuronais. Para a condução dos impulsos nervosos. Quando a gente não tem aquela dor no corpo, e pode ser com deficiência de complexo B. Hum, aquela sensação de dor no corpo que eu falei para vocês. Isso tem muito a ver com deficiência de complexo B. Tem que tomar muito cuidado. Então, você já faz o seu checklist. O que mais? Vamos para outras. Algumas se superajuntam entre si. Outras do complexo B. De novo, a B2, a B3 e a B6 são poderosos antioxidantes. E ainda, né, essas vitaminas, por exemplo, além de serem poderosos antioxidantes, a B6 é fundamental para a formação de neurotransmissor. Quem tem TPM, quem está irritada, quem precisa melhorar seus níveis de serotonina, vitamina B6 é fundamental. Próxima, B7. B7, saúde das unhas, agora foi bom, hein? Saúde das unhas, dos cabelos, da pele, vitamina B7. Todo mundo conhece a B7? Não. Quem quer? A biotina. Tem outros nomes, tá? O que mais? Além, que eu esqueci, pulei a B6. A B6 é importante para a formação também das células do sangue. Até então, todas são muito importantes. Agora vamos para a B9, sistema imune. O que é sistema imune? Você não tem gripe, resfriado, todas aquelas infecções que eu falei que você pode estar tendo toda hora. Para a condução das células do sistema nervoso, para a circulação você precisa, para reduzir risco para infarto, para reduzir risco para câncer de mama e câncer de intestino, para reduzir arteriosclerose, que aumenta o seu risco para infarto e para derrame. E ainda, B9 tudo, né? Para a saúde da pele e do cabelo. A B9 é fundamental para o fígado funcionar. Como eu vou complementar aqui com as outras, tá? Eu vou só terminar, depois eu faço uma fechada. O que mais? A B12. A B12 é importante para formar as células do sangue, para a bainha dos nervos, para a condução também dos impulsos nervosos. Por isso que eu falei lá, memória. E também reduz risco para câncer. E aí, eu só digo uma coisa para vocês. Três vitaminas são fundamentais. Falando em câncer, falando em função do fígado. A B6, a B9 e a B12. Elas participam de umas das fases do fígado importantíssimas para a metabolização de hormônios. Se os seus hormônios, não é nem os que você está tomando os seus, porque tem os seus, não forem bem metabolizados, você passa a ter risco aumentado para câncer de mama. Fora as outras doenças que eu falei. Ou seja, suplementar com complexo B. Se você tem aquelas queixas, vai lá. Você tem que ter sintoma. Se você está ótima, você pode até falar. Eu vou dar um plan para melhorar pele, cabelo e unhas, por exemplo. Ou, estou bem, estou muito estressada. Vou tomar para não ter problemas. O grande foco aqui é se você está tendo tudo aquilo que eu já falei. Se você está tendo tudo aquilo, provavelmente você está precisando de vitamina do complexo B. O grande foco aqui é se você está tendo tudo aquilo que eu já falei.